Ninguém tá me perguntando por que eu tô andando na rua de máscara Porque eu falei, sim, falei que negão de máscara ia acabar como? Tá ligado, mas gente, eu tô tendo que usar máscara Agora, por que eu tô usando máscara? Olha aí Atenção Vila Aliança! Atenção Morador! A partir de hoje, não será mais permitido andar na rua Sem o uso da máscara protetora contra o coronavírus Comércios, bares e qualquer outro tipo de estabelecimento Funcionamento até às oito da noite somente Morador na rua, somente até às oito da noite Toque de recolher a partir de hoje Respeite! Esse aviso é para todos Vamos nos cuidar Comunidade, não é brincadeira E se você não abraçar o papo Já sabe, né? Vou dar mole nada, parceiro Agora nas favelas virou lei, parceiro Tem que andar de máscara Ah, mas eu só vou ali na padaria Não, não, só vou ali pegar cervejinha Não, 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 vou ali Ah, pedi uns pega na ex do Whindersson Nunes Sacanagem, sacanagem Tô brincando Tamo junto, Whindersson Nunes aí, mano É meus pésame aí, mano E tá ligado? É isso aí mesmo Quando termina, termina Mas agora, pelo amor de Deus Usem máscara Se não usar máscara